Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like pra me ajudar Ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui E também me acompanhem lá no Instagram, que é arroba eu, a Laís, vou deixar passando aqui pra vocês irem lá me acompanhar E o vídeo de hoje, gente, vocês podem perceber minha cara de sono E vocês não estão entendendo a dor que eu estou sentindo no meu corpo Mas vambora Pra quem não sabe, no Instagram eu falei, tô mostrando Eu voltei a treinar, eu falei com vocês aqui no canal Dizendo que eu não vou fazer dieta restrita Eu vou só diminuir na quantidade de coisas que eu costumo comer Em excesso Eu vou tentar fazer minhas alimentações certinhas Tipo, tomar café, almoçar, lanchar, jantar, coisa que eu nunca faço Então assim, vou tentar me alimentar melhor, vou tentar de novo Peço que vocês não me cobrem Porque só quem treina, faz dieta Ou então tenta melhorar a alimentação, sabe o quanto é difícil Ainda mais quando a gente está acostumado com algo Então assim, não me cobrem, porque não é fácil Mas se Deus quiser dessa vez, vai Eu vou tentar de novo Eu vou tentar Até eu conseguir, gente E a meta é essa, a meta é não desistir Mas é dia que eu não vou conseguir É porque eu vou querer parar Mas eu vou voltar E é isso que importa Então eu voltei, né? Eu já estou... Hoje é o meu terceiro dia E os primeiros dias, vocês sabem que é complicado Porque volta aquelas dores de novo Muito de parar, gente De treinar esse Porque quando você vai começar de novo Você passa por todo o processo De sentir dor novamente no início Eu sempre sinto dor Muito assim, no terceiro dia E hoje é o terceiro dia Então assim, estou quebrada Mas eu ainda acordei cedo hoje pra ir Eu costumo... O horário que eu faço Os meus treinos são funcional, gente Eu não faço crossfit E eu não faço academia Em breve eu pretendo ir pra academia Mas por enquanto eu vou ficar no funcional Até eu chegar na meta que eu quero Meu horário é 8 ou 5 da tarde Aí eu sempre vou às 5 da tarde Porque eu sou muito difícil de acordar cedo Mas eu quero tentar pelo menos umas duas vezes Na semana e de manhã Mas hoje eu vou de manhã Porque hoje eu vou fazer uma mudança No meu cabelo E aí eu não vou conseguir ir à tarde Na verdade eu não sei se vai dar pra ir à tarde Então é melhor ir de manhã Pra mim me precaver E não deixar de ir treinar Por conta do cabelo Falta uma vez Você vai querer faltar sempre Eu quero pelo menos essa semana Conseguir todos os dias Eu coloquei isso como uma meta De conseguir treinar todos os dias Essa semana Confesso que hoje eu quase não levantei Quase que eu falei que não ia mais Porque além da dor Ter que acordar cedo pra mim É uma coisa assim complicada Sabe? Hoje eu não vou Mas eu vou levantar Agora que eu levantei Mamu, eu vou Agora que eu levantei Eu fui no banheiro Falei assim Ai, quer saber eu voltar a dormir Falei não Agora que eu levantei eu vou E tem que ser assim, gente Se a gente não levantar Se a gente não fazer pela gente Ninguém vai fazer Então assim Vambora Levanta do sofá Pega a sua bota Sua roupinha E vambora treinar Me incentiva Eu peço pra vocês O incentivo de vocês A força Pra mim não desistir Me mandem bastante mensagem Positiva Igual vocês estão Me mandando lá no Instagram É... Porque a gente não é nada fácil Olha Mas se eu não fizer por mim Ninguém vai fazer Então eu coloquei isso Na minha cabeça E eu não posso tirar Mais isso da minha cabeça Entendeu? Mas é isso que eu tinha Pra falar pra vocês Agora eu vou aqui fazer É... Uma mãozinha Que eu vou comer antes de ir Porque de manhã Eu não tenho o costume De comer É nada Pesado Não Então eu vou comer Uma fruta Né? Fazer uma... Uma mão com aveia Eu vou comer Vou botar minha roupinha E vou partir Vou tomar pra mim Esse vetoreio aqui Porque antes de treinar Eu vou tentar preparar a metade Vou terminar de tomar ele Falta de tomar meu cafezinho também Ó, nega Vou colocar esse lookinho aqui hoje Vou colocar aqui no corpo Pra vocês verem Meu tamizinho Casaco Eu tô cheio de frio Mas chega lá A gente soa, né? Aí Tira o casaco Gente, o look fica assim Só que gente Eu sempre coloco esse negocinho aqui Mas hoje como eu tô com um pouco de frio Acho que eu vou colocar uma blusa Ó, eu sempre coloco assim na frente Porque eu não tenho muita paciência Entendeu? Na rua Não tem Então eu prefiro deixar quieto Aí só fica assim, ó Atrás Só O bombom Mas é isso, ó Fica assim o lookinho Gente, tô pronta Coloquei uma blusa Que não tem nada a ver Mas tô com frio E é a única que eu tenho, gente Pra você comprar um look de academia Quem quiser me mandar Tô aceitando também Assim De roupinha fit, né? Você pode me mandar que eu tô aceitando Mas é isso, gente Ó, minha garrafinha Gente, o bom De quando eu começo a treinar É que eu consigo beber muita água Porque no treino Eu sinto muita sede Muita sede E durante o dia Eu vou sentindo também, sabe? Então por isso que eu gosto muito Porque me faz beber água Me obriga a beber água, entendeu? Porque eu sinto muita sede Muita vontade de beber água E quando eu chegar Eu ainda tenho que fazer É... Preparar meu almoço Antes de fazer o cabelo Porque eu vou fazer o cabelo Mais uma hora E aí eu vou fazer o almoço antes Vou almoçar Já pra minha almoçada E ai, gente Tô muito ansiosa O processo é lento Mas a constância Me trará resultados no futuro, né? Então se embora Quartou Olha a vida da blog De vocês Onde eu vou Ele vai junto Onde eu vou fazer o cabelo E aí 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 eu vou fazer o cabelo Gente, tô bem aqui. No portão, esperando alguém me responder pra abrir pra mim, porque eu simplesmente estou sem chave. Bom dia. Tô sem chave e eu não vou pular o portão porque eu estou sem forças pra apoiar no portão e pular. E eu vou ter que esperar, né? Alguém pra abrir pra mim. Meu irmão não tá em casa, tô vendo se minha cunhada me responde, não sei se ela já acordou. E é sobre isso, gente. Não dá pra pular pro meu muro do portão um pouquinho alto e eu tô sem força. Gente, acabei de tomar um banho. Vocês ignorem esses cílios, eu sei que tá horrível. Vou fazer manutenção só semana que vem porque eu vou esperar ele sair pra dar uma respirada. E aí eu lavei meu cabelo, porque vou fazer daqui a pouco, antes eu vou almoçar, né? E aí eu já deixei ele lavado porque aí já faço com ele limpo mesmo. Minha cabeça também tava podre demais. Eu não ia chegar lá no lugar com a cabeça fedendo a sua... Então assim, lavei. E, gente, eu vou colocar trança. Sim, vou colocar trança no meu cabelo hoje. Eu botei trança na minha vida acho que só duas vezes. A segunda vez eu não aguentei nem três dias, né? Porque ficou muito apertado, mas eu quero muito aguentar pra ficar dessa vez. Eu quero mudar mesmo. Vocês sabem que eu sou assim. Do nada me bate um negócio. Se eu quero. E eu vi... E a Nathalie, ela que tem feito meu cabelo ultimamente, ela fez de uma cliente dela na segunda-feira. Eu achei lindo, lindo, lindo. E aí eu resolvi fazer no meu. Só vou fazer de cor diferente. A menina fez loiro e eu vou fazer preto mesmo porque eu tenho medo. Eu tenho muita vontade de colocar algum cabelo loiro, assim. Mas eu tenho medo do impacto e de eu não gostar. Mas um dia eu arrisco, gente. E eu vou botar preto pra me acostumar melhor. E aí eu não sei o nome da trança, mas eu vou mostrar aqui o que eu comprei dos cabelos. Esse negócio aqui, ó, que é a Nina. Fica tipo um negocinho solto com esse cabelo aqui. Eu não sei explicar, mas lá eu vou ver se ela consegue me explicar melhor. E aí eu comprei dois Jumbo. Ela pediu dois Jumbo. E um Nina pequeno. Tinha grande também, mas aí ela disse que o pequeno já é suficiente. E os dois Jumbo. Aí eu comprei, gente, essa marca aqui, ó. Eu não entendo muito bem. Mas aí eu comprei essa marca, porque foi a primeira loja que eu fui. Enfim, aí são esses os cabelos que eu vou usar. Gente, vocês estão preparados pra essa mudança? Porque eu tô muito preparada. Eu tô muito nervosa, muito ansiosa. É, porque tem muito tempo que eu não coloco trança no meu cabelo. E essa é um pouco diferente. Até o design dela não vai ser uma trança toda solta aqui nessa parte da frente. Vai ser meio presa, sabe? Então assim, vai ser bem diferente. Eu tô ansiosíssima. Agora eu vou pintar meu cabelo. Vou começar a fazer um almocinho. Eu não vou comer feijão hoje. Eu fiz feijão ontem, mas eu tô comendo feijão dia sim, dia não. Eu tô seguindo ainda uma dieta que a Nutri fez. Eu não vou fazer ela certinha, né? Mas eu vou pegar algumas ideias do bloco que ela tinha me mandado quando eu comecei fazer ano passado. Então eu tô pegando umas ideias assim pra poder fazer. Mas a quantidade eu diminuí, mas eu não tô pesando igual eu tava fazendo. Nada disso, gente. Então assim, vou fazer aqui meu almoço. É, aí eu não vou comer feijão e não vou comer arroz agora ao almoço. Vou só comer uma salada com ovo. Acho que vou fritar um peixe que tem aqui. Ou frango, ainda não sei. Mas vocês vão acompanhando tudo, gente. Cabelinho penteado. E agora, gente, eu vou começar aqui a fazer... Vou fritar um peixe, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, niggas, ontem eu temperei um peixinho, uma pocha de peixe. Pocha de tilápia. E aí sobrou esses dois pedaços, ó. Vou fritar logo os dois pra poder almoçar. E vou cozinhar dois ovos. Vou fazer uma saladinha de alface com cebolinha. Com cebola, tá? Então eu acho que vai ser só isso mesmo, meu almoço. Gente, agora eu vou empanar o nosso peixinho. Aqui tem farinha de trigo e fubá, tá? Pra eu poder empanar. Então eu vou empanar. Gente, ficou assim os peixinhos. E agora vamos fritar. Aí aqui tá o ovo, ó, gente. Aqui tá o óleo pra fritar. E a saladinha de alface com cebola. Sabe que é a única coisa que eu gosto? Não gosto de tomate, não. Só assim, pra fazer comida e tal, eu uso. Mas pra comer assim, pô, eu não gosto. E aí, gente, eu queria... Era uma e-fry pra poder fazer esse peixe, mas eu acho que também nem tem como, né? Eu acho que o peixe é só no óleo mesmo. Gente, eu odeio fazer fritura. É muito difícil fazer fritura aqui em casa. A única coisa assim que eu como, assim, de fritura, é quando eu como lanche na rua. Mas eu quase evito por conta do fogão. Esse fogão é um bom ó pra limpar quando tá sujo de óleo. Fica tudo manchado. Aí eu não gosto. E também eu não gosto muito de comer fritura. Eu não sou de comer fritura. Eu gosto de fazer comida com sustância, sabe? Eu não gosto de fazer muita fritura, não. Mas peixe não tem muito o que fazer, né? Então vou ter que fazer no óleo mesmo. E é sobre isso. Eu botei até pontinho. Nem boto muito. Tem gente que emprasta panela de óleo. Não dá pra mim, gente. Não gosto. E é isso. Agora eu vou esperar que o óleo chantar pra começar a fritar. E papá, porque já tá tudo pronto. Almocinho pronto. Pratinho feito. Hoje foi bem simples e prático, rápido. Porque não tava com muita ideia, não. Mas eu ia colocar batata doce. Porém, pra demorar a cozinhar. Eu vou comer assim mesmo. Deixar batata doce pra comer na janta hoje. Mas ó, ficou assim. Olha ela. Tudo. Era pra não ter botado mais um ovinho. Mas é sobre isso que tá tudo bem. Ficou ótimo, né, gente? Comentem aí. O que vocês acharam do meu pratinho do dia. Nega, já estou indo lá na Natalia. Inclusive, já vou deixar aqui o arroba do Instagram dela. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre cabelo. Ela faz tudo. Ela faz tudo, gente. De cabelo, ela faz progressiva. Ela faz entrelace. Inclusive, eu gravei aqui. Quando eu vou ter minha entrelace também com ela. Ela faz tudo que vocês imaginarem de cabelo. Então, quem tiver interesse em fazer. E conhecer o trabalho dela. O Instagram dela é esse, tá? Vão lá no perfil dela. Sigam bastante. Vão mostrar a nossa força. E vambora lá. Quem quiser marcar também. Tem o contato dela. Lá no perfil dela do Instagram. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem. É só entrar em contato com ela. Gente, já estou aqui com a bonita. Ela, ai, eu vou ter que aparecer. Eu falei, amiga, eu estou horrorosa. Olha o meu estado dos meus cílios. Eu estou aqui com essa cara. E é sobre isso, gente. Está tudo bem. A bichinha, coitada, chegou agora, né? Trabalhando mais trabalhos. Que ela também trabalha com roupa, tá, gente? Vocês que não acompanham ela lá no Instagram. Vocês não vão ver. E aí, ela vai fazer... Vamos fazer agora uma fulane. Bem diferente. Porque a fulane, geralmente, ela é toda trançada abaixo da frontal. Mas aí, a gente vai fazer um modelo diferente. Que vai ter algumas soltas na lateral, na frente. Com bastante caixinho pra dar um volume nessas tranças aí. Então, gente, não vai ser boxy braid. Que eu achei que era. Aí, ela falou o nome certo pra vocês, tá? Vai ser fulane. E é isso. A gente vai começar aqui. Eu vou gravando tudo pra vocês. Porque a gente volta, né? Eu vou gravar tudo pra vocês. E aí, 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 eu vou gravar tudo pra vocês. Tchau, tchau. 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 O que vocês acharam? Eu tô apaixonada. Eu também, amor. Gente, olha como ele tá aqui olhando pra mim. Gostou, amor? Muito? E é isso, gente. Eu tô apaixonada. E agora vocês vão ver um pouco nos vídeos. Eu pretendo não tirar tão rápido, porque dessa vez, de verdade, eu tô apaixonada. E eu espero durar com essa trança, até porque a gente dá um trabalho fazer isso. Demora. Se eu ficar pelo menos um mês com ela, vocês sabem que eu boto. Mas depois eu enjoio e tiro, gente. Esse é o meu lema. Tipo assim, eu boto pra realmente mudar, mudar um pouco minha autoestima, porque às vezes eu me sinto horrorosa. Aí quando eu mudo, eu me sinto maravilhosa. Igual hoje. Eu tô me sentindo outra pessoa, tô me sentindo linda. E só basta uma mudança pra melhorar minha autoestima. Então, vocês sabem que é sempre assim. Quem me acompanha, minha seguidora Raiz, sabe como eu sou. E é isso, gente. Eu amei. Quero saber o que vocês acharam nos comentários. Eu pensei em colocar loira, mas achei que ia ficar um baque muito assim, né? Mas pode ser que brevemente eu coloque uma loira. Mas, gente, juro. Eu amei. Tô apaixonada. E é isso, gente. Assim que ficou minhas tranças. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não gravei muito passo a passo lá fazendo, porque não dava pra gravar tanto assim, que o tripé atrapalhava um pouco. Mas eu amei, de verdade, Natalia, valorizar ela, seguirem muito pra ajudar ela crescer, eu fazer mais penteadas assim, tá? E é isso, gente. Eu fico desconfortável. Eu não consigo dormir enquanto você estiver na rua. É? Fala de novo, amor. Fico desconfortável, quando você tá na rua, eu fico preocupada, eu não consigo dormir. Aí tu não tá conseguindo dormir. Aí cochilava, aí eu acordava assustada pra ver se tu já tinha me ligado pra te buscar. E aí passou dois minutos. Ó, gente, vim mostrar pra vocês no espelho. Acho que o Floquinho gostou também, né, filho? Tu gostou, filho? O cabelo da mamãe? Ó, nega, ficou assim. No espelho, dá pra vocês verem melhor, ó. Você me ama, filho? Você é sua mamãe linda? E, ó, é isso. Então vocês já viram o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu amei. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. O que nem é pra ser dada. Vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai gostar. E é sobre isso. O importante é eu gostar e me sentir bem, tá? Não se esqueçam disso. Porque eu sei que tem muita gente que não gosta. Muita gente fala que gosta do meu cabelo curtinho. Mas mudar, gente, é essencial. É sempre bom a gente estar dando uma mudada, uma diferenciada pra nossa autoestima dar uma melhorada. Então é o que eu sempre tento fazer por mim. E é isso, meus amores. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Deixem muito like no vídeo. Se quiserem que eu traga vídeo de penteados com a trança, fazendo os cuidados também. Comentem aí embaixo, tá? E é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!